E você ficou, você ficou, porque antes você tava acompanhando mais, né, o show, depois do acidente deu uma traumatizada, eu fui no ônibus dele e fico toda hora assim acordando, mas agora já até melhorou mais, mas os primeiros dias, nossa, eu tive até uma crise de pânico no ônibus, meio assim, nem falei nada, fui no banheiro, fiquei respirando, orando, mas foi pesado, nosso acidente foi muito pesado. Menina, é um piscar de olhos, né? Nossa, é demais. Era noite? Não, era de tarde. De tarde? Foi de tarde. E tipo assim, a gente parou, foi almoçar, eu lembro que a gente foi almoçar, aí quando a gente tava entrando no ônibus, a gente fez uma foto entrando assim, e aí tava lá a foto na galeria e depois de tipo 10 minutos o acidente. E eu gravei, você acredita que tem no meu celular? 43 minutos de vídeo, eu gravei o acidente inteiro. Você tava gravando? Eu tava gravando na hora. Ah, calma aí, você tava gravando, tipo... Não, eu tava gravando a paisagem, assim, tipo, eu tava passando pela rua, e aí eu comecei a gravar. E tipo, a gente tinha acabado de entrar no ônibus, ninguém tava no cinto. Tipo, a gente tinha acabado de almoçar, e a galera tava conversando e tal, não entrou já direto, botou o cinto, sabe? Aí a gente tinha acabado de entrar no ônibus, eu levantei e comecei a filmar, assim, a paisagem e tal. Tava normal, tipo, foi muito do nada. Aí eu filmando, 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 daqui a pouco você tá vendo, o ônibus foi fazendo assim, ó. Foi muito rápido. Aí quando ele foi fazendo assim, aí o menino gritou, bota o cinto, bota o cinto. Eu não entendi esse bota o cinto, porque pra mim eu tava gravando, tava olhando o vídeo. E o ônibus, eu não consegui enxergar que era um acidente. É muito rápido. Muito rápido. Aí eu falo, bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Aí, blum. O seu lar voou longe? Voou longe. Eu fiquei, foi assim, tinha o coisa do ônibus, onde bota assim. Eu entrei ali dentro, fiquei presa ali. E eu bati minha cabeça de novo. De novo, vou ver se é o negócio da cabeça. Mas eu fiz a raio-x, não deu nada. Mas eu bati minha cabeça, e eu faraturei cinco vértebras, né? Mulher. Cinco. E aí, eu fiquei presa. E tipo, quando eu desmaí. Quando eu acordei, eu acordei com o pessoal me tirando de dentro, que era me tirando. E aí, eu tentava mexer assim, eu não conseguia. Meu Deus, que desespera. Muita dor. Muita dor. E eu pensei logo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiquei sem andar. Porque eu não conseguia mexer as pernas. Foi tipo assim, tudo na minha vida é milagre. Foi milagre de Deus, real na minha vida. Nossa, é muita aprovação, hein? Eu não conseguia. Você não sabe, de metade. Não conseguia mexer a perna. E eu respirava assim, ó. E eu sentia muita dor. Muita dor. Quando eu respirava? Quando eu respirava. E aí, eles tiraram assim. E aí, tinha uma carreta que veio dar socorro. E tava chovendo muito. Nossa. E aí, eu... Ah, o ônibus escorregou, então? Escorregou. Foi que tava na pista molhada. E aí, tava chovendo muito. Eles me tiraram assim, tipo, carregado no... No negócio mesmo do... Aí, me tirou e me colocou em cima do caminhão. E tipo, eu fui assim e chovendo. Muito. Gente. E eu não conseguia me mexer. Desmariei de novo. Você não é de filme, né? De novo. Ah, ó. Deixa eu te falar. Aí, fui. Aí, eu só acordei na ambulância. Quando tava na ambulância, eu comecei a perder saturação. Tipo, foi dando abaixo, 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 abaixo. E aí, a médica, ela falou. Kevin, a gente tá perdendo ela. Você precisa falar alguma coisa pra ela. Porque senão, não vai. Vou conseguir aqui. A fala de Apolo. E você é lúcida ouvindo. E eu... Não, eu não tava. Tava muito longe. Tá. Eu só tava vendo, de novo, só flashes. E eu ouvindo muito longe, assim. Muito longe a voz. E ele ficava, amor, acorda. Tava, ó, não sei o que. Tentando... E eu, nada. E eles colocavam o oxigênio. Eu tava ficando sem ar, já. Tava, meu... A saturação tava abaixando mais. Por conta da dor. Acho que você não tava conseguindo respirar. Não tava. E aí, teve uma hora que ele colocou. Eu começava a tirar do desespero. E isso no desespero, tentando. Eu não conseguia focar na respiração. E eu não conseguia. Eu não conseguia. Ele causando e baixando. Eu sei que foi mais do que o normal, assim. Acho que foi... Deu... Não lembro. 20, alguma coisa assim. Caiu muito. E aí, eles conseguiram lá, botaram coisa e eu voltei rápido, assim. Mas foi muito... Eu quase real. Eu morri real. Meu Deus do céu. E aí, a gente foi pro hospital. Aí, de lá, foi. Ficamos dois dias lá no hospital, da cidade mesmo. Depois, voltei pra casa. Fiquei um mês de cadeira de roda. E falaram que eu ia ficar cinco meses sem andar. Gente. Cinco meses. Eles falaram, cinco meses sem andar. Só que aí... Que você não podia andar ou que você não ia... Eu não conseguia. Não ia conseguir. Não, não conseguia. Tipo... Você não conseguia de dor? De dor. Eu não conseguia... Tipo, eu conseguia mexer a perna. Já comecei a conseguir. Mas eu não conseguia de dor. Essa parte aqui, eu não sei. Eu não conseguia mexer, assim. Nossa, gente. Aí, eu comecei a usar uma cinta que era com... Era, tipo, com forro aqui do lado. Isso, pra poder ficar assim, ó. Pra dar acertação. Isso. E aí, eu não conseguia fazer isso. Eu não mexia. Eu só ficava assim, na cadeira. Fiquei um mês, assim. Tipo, só... E era horrível demais, porque... Eu sempre fui muito independente. E aí, eu precisava de uma pessoa pra fazer tudo pra mim. Pra me colocar na cama. Pra me tirar da cama. Pra me levar pra fazer xixi. Pra me dar comida. Pra me dar banho. E não conseguia fazer nada disso. Porque eu não conseguia movimentar. Nem um braço eu fazia assim, eu não conseguia. Pera, eu perdi por quanto tempo? Um mês eu fiquei assim. E falaram que ia ficar assim, cinco. Só que minha recuperação foi melhor. Eu comecei a fazer uma fisioterapia também. Com uns choquezinhos, assim. Umas agulhas que colocam e dão um choquezinho. Esqueci o nome. E aí, eu recuperei bem. Porque eu comecei a acelerar o processo da fisioterapia. Eu comecei a fazer todos os dias. Sabe? Fez todos os dias. Doía muito. Porque era um choquezinho, assim. Na parte que tava doendo. Mas você sentia melhor, assim, a cada dia? Ou você acha assim... Eu comecei a sentir melhor depois de uma semana mesmo. Mas era dor intensa, intensa, intensa. Tipo, a cada vez que eu precisava ir no banheiro, doía muito. Muito, porque eu precisava me levantar, me tirar, assim. Botar na cadeira. Aí, eu fazia xixi também em uma cadeira própria pra quem tá assim, sabe? Tipo, que tinha um buraquinho, assim, no meio e encaixava no vaso. Nossa, bizarro. Aí, eu fiquei um mês, assim. Não, eu só ficava o dia inteiro na cama. Só deitada na cama. Ia pro banheiro, tomava banho e voltava pra cama. E a Paula me vendo também, assim. Ficava sem entender. Perguntando o que tinha acontecido e tal. Menina, que barra os seus trabalhos você conseguiu... Parei. Parou tudo. De novo. Mais um tempo que eu parei de trabalhar, assim. Porque eu não conseguia fazer nada. Conseguia. Era o dia todo só deitada. Levantava o banho. Aí, a gente sentava um pouquinho. Doitava, sentava. E a vida de todo mundo andando normal. E eu vendo e falei, meu Deus... E um mês, parecia que era um ano, aquele mês. Ah, sim. Com certeza. Um dia, parecia... Deixa eu dizer, um dia passa rápido. Parecia que era uma semana e um dia. Demorava muito, sabe? Deus me livre. Horrível, horrível. Aí eu pensei... Mas aí foi uma parte que eu fiquei muito valorizando a vida, né? A gente começa a dar valor a coisas muito... Né? Que a gente, no dia a dia, não consegue perceber o tanto de coisa importante que a gente tem. Tanto de que a gente é feliz, que a gente é saudável, bem, sabe? E aí, quando a gente se encontra nesse momento, a gente começa a dar valor muito mais às outras coisas. E agora também entrou... E a reclamar menos. Entrou em qualquer lugar, sinto. Sinto. Na hora. Sinto em qualquer lugarzinho. Não, mas sem sinto. Nossa, eu acho isso muito importante também, porque às vezes... Em ônibus, gente, é mentira. Se todo mundo falar que usa sinto 100%, assim. Porque... É. Já andei muito de ônibus sem colocar sinto. Porque, sei lá, você vai fazer excursão com escola. É verdade. Ninguém fica sentado, gente. Ninguém fica sentado, ninguém fica sentado. Ninguém fica sentado. Ah, você vai, sei lá, pega um ônibus pra ir pra balada. Ninguém fica. Fica todo mundo, é. Mas é muito importante. E é muito sério. E no banco de trás também, no carro. Que as pessoas não têm costume. E eu também não usava, hein? Antes. Eu entrava no banco de trás e ficava sem sinto. Hoje, ó, na hora. Eu coloco sim, isso também. Muito importante. Eu também. Eu coloco, porque se eu não coloco, a Bia não coloca, né? É, tem que dar o exemplo, né? Você tem que estar de sinto, porque é... Nesse negócio de dar exemplo é... Nossa, babado, hein? É osso. É osso. Às vezes você nem quer dar o exemplo nessa live. Vou ter que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, meu Deus. Não posso nem falar... Não posso nem falar porra. Não posso nem falar porra. Não, mas, gente, é só... O que é isso? Mulher, é só... É, minha vida é uma novela, juro. É uma novela? Vocês vão assistir meu filme, tá? Vocês vão... É uma novela. Babado atrás de babado. O quê? Já tá... Vai ter? Não, mas vai ter um dia. Não, mas vai ter um dia.